Fala galera, tô aqui começando mais um videozinho aqui pra vocês galera De uma coisa que não tô muito feliz, mas não sei se isso é normal galera Primeiro canaro que eu tenho que faz isso E queria que vocês me ajudassem galera, que é o canaro que fica virando esse mortal pra trás galera, olha isso Ele virou meio que um vício galera Fica virando mortal, ele vai lá naquele puleiro lá e fica virando mortal aqui assim, entendeu Tenta gravar aqui pra vocês, eu não sei se isso prejudica em alguma coisa galera Espero que não né Mas se prejudicar aí, eu vou ficar meio triste galera, mas eu ainda não sei ainda, tem que dar uma pesquisada Só queria informar vocês mesmo, pra vocês ficarem por dentro de tudo aqui na criação galera E vocês dão uma olhada, tenta gravar ali, ela tá ali no cantinho E não tem certeza se é fêmea ou se é macho ainda galera Se vocês quiserem ver, só se acessar o vídeo que tem aí, eu vou deixar o link na descrição galera E, mas se for fêmea, eu vou tirar os filhotes com ela do trovão, beleza? Que eu vou lá mostrar isso pra vocês lá Aí galera, o trovão por enquanto tá nessa gaiola aqui ó, fazendo uma mudinha pesadinha galera Tá caindo bastante pena mesmo, vai aqui, vou até mostrar uma aqui, acabou de cair aqui agora Acabou de cair uma aqui galera, ficou pendurada aqui, deixa eu pegar ela Ficou pendurada aqui, mas ele, primeira muda dele aqui em casa galera Os dois tão fazendo a muda junto, beleza galera? A minha feminha é essa daqui, eu não sei se ela é fêmea ainda Mas se for fêmea, ela vai tirar uns filhotes tópicos, trovão galera Vai tirar umas cria dele E, mais pra frente também, a gente pode até sortear galera Uns canara aí pra vocês galera, mais pra frente, muito mais pra frente mesmo né Mas, por enquanto é isso Mas eu vou sortear só pra quem é da minha cidade galera Mas, por enquanto é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo né E vou lá de novo mostrar a canarinha lá Aí galera, voltando aqui ó, vou ver se ela vira um mortal de novo Ela fica, ela o tempo inteiro galera Virando esse mortal o tempo inteiro mesmo Ela não para até de noite galera, ela fica fazendo isso Mas, eu não sei ainda, peraí, vou sair da luz aqui pra eu poder falar direito com vocês galera Aí galera, eu não tenho certeza ainda Mas, é isso galera Eu vou gravar aqui pra vocês Enquanto isso, eu vou pegar até a gaiola dela pra levar ali fora Pra já ir limpando galera Vou ver se eu consigo pegar ela aqui gravando, fechar a porta Pegar até aqui gravando Tô não cuidando de roubar a gaiola Aí ela aí galera A gaiolinha até que não tá muito suja não galera Porque esses últimos dois dias eu não consegui limpar, certo? Só troquei a água mesmo Então, colocá-la ali no sol galera Porque esse tempo vocês mesmo já sabem que tá fazendo muito mais, muito frio mesmo galera Em algumas cidades tá até calho no gelo Mas, vamos lá Galera, eu já vou aproveitar aqui e limpar a gaiolinha dela, beleza? Pra já aproveitar, limpar aqui Enquanto eu tô gravando Tá fazendo muito frio galera Isso fica até assim, corujadinho Vou ter que colocar isso no sol Mas, primeiro eu vou colocando de um em um Olha o tanto que é bravo galera Olha o tanto que o bichinho é bravo gente Olha aqui É bravo ou não é? Mansinho também, criado na mão galera Se vocês quiserem ver aí É só vocês acessarem os vídeos antigos Que vai tá aí pequenininho Tentar um vídeo quando ela tinha acabado de chegar galera Ainda bem que eu consegui gravar Que era a época que eu tinha começado a gravar galera Mas é bem mansinho mesmo galera E muito legalzinho também Por isso que eu gosto galera Dessa criação aqui Tenta pegar ela na mão Olha galera Ô coisinha boa Eu vou limpar a gaiola dela aqui galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixa o dedo no like Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Fui, ó, tá bicando forte Tchau